Bom meus amigos, estamos de volta com o nosso programa História das Grandes Orquestras e você que sintonizou aqui no canal 199 agora, perdeu um pouquinho do nosso programa mas continua aí porque nós temos uma programação interessante, tem muitas músicas interessantes nosso programa História das Grandes Orquestras, vale lembrar que sempre aos sábados aqui na nossa TV Cidade e sempre que pode tem algumas repetições, portanto é muito interessante eu tinha dito lá no início, falando sobre a flauta e sobre o flautista da orquestra do James Less e eu falava que ele era ou egípcio, mas ele é romeno, é interessante, é Teorges Zanfi ele vai fazer agora para vocês com a orquestra de James Less, uma música muito interessante um arranjo de alto nível com o que o James Less fez e a orquestra fazendo, ele fazendo um solo muito destacado, muito interessante, então nós vimos lá no início o Leo Anco falando sobre a flauta de Pan e dando continuidade, vamos aproveitar para assistir com esse grande George Zanfi o flautista romeno, o arranjo que o James Less fez para a orquestra e flauta roda aí produção, depois a gente volta com o nosso programa não sai daí, fica ligado que você não vai perder, é muito interessante roda o abraço The Lonely Shepard Mr. George Zanfi Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto